Pessoal, aí... Bota o Lucas Lima, Cascão, seu filho de uma égua! Bota ali, Cascão! Eu já vi... Não sei o que é isso, p***! Ele e o Pato, os dois podem concorrer o troféu pior tig-tog do ano. Pelo amor de Deus, é muito boquinha. É a fase que tá ainda não é pra isso, velho. Essa é a fera, hein? Não, essa é dali mesmo. A minha é 40. O meu acho que é 44 isso aqui, hein? Ah não, o Pato também? Olha isso! Ô, tá ao vivo aqui esse negócio aqui, o Instagram, o Stubb? Deixa eu te falar, e o áudio do Edil? Edil, você faria isso com o Pato? Que isso, velho? Ô Veloso, faz ele pra você fazer isso? Bota lá! Qual o poupetinho do YouTube? Tem que ser o membro do Doce da Bola. 1 a 0, gol do Luan. Os caras do YouTube já viram. 1 a 0, gol do Luan. 1 a 0, gol do Luan. 1 a 0, gol do Luan. Gol do Luan. 1 a 0, gol do Luan. Gol do Danilo Avelar. Luan? É. Você falou que vai ser 2 a 1? Eu falei 1 a 1. E você? 0 a 0, primeiro jogo. Quem é campeão, velho? Palmeiras. Vá pra p*** que te pariu, seu orelhão. O que é isso, velho? Até agora você falou quanto... Ai, que a**o? Até agora você falou quanto... Quem vai... Quem que é? Vai daqui? Minha opinião! Então, p***a! É opinião, p***a! Aí entra aquela mulher... Mas você tá acendendo o dente, né? Aí ela senta o seu lado... Eu não acredito isso! Aí você não quer ela. É com ela puxando o papo pra você. Aí você não quer conversar. Porque você tá com vergonha, ué! Quem que não tem vergonha? Vai lá, vem cá! Vai lá, vem cá! Vai! Esse é o Rafael. Primeiro, Rafael. Sabia que você é tão bonito assim com o zóio azul. Não é perto de mim aqui. Eu jogava assim, gente. Jogava para c***, viu? E os caras faziam bullying comigo, em verdade? Eu jogava assim, gente. Jogava assim com o Rafael. Rafael, fiquei feliz dos gols e faltas que você fez. Você vai ter... Isso parece, né? Isso é tarde. É, parece. É verdade, não. É verdade. Olho azul. Eu tenho olho azul e parece mesmo. Gostaria que você fosse meu irmão. Você já não é meu irmão de sangue. Já é meu irmão de... De fé. O que você pode falar, Rafael? Ficou feliz da gente falar de você aí? Bota o gol aí, Cascão. O gol do Rafael, c***. Desafio. Desafiou? Desafiou? Desafiou. Mostra o ponto, fala rápido. Primeiramente, Neto. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Sou seu fã. Carioca é foda. Olha lá, olha lá. Por que você tirou a chuteira? Pô, tava com tênis, né? Tênis alto, tênis alto. Nossa. Aonde foi? Foi em São Gonçalo? Foi em São José, uma aposta com o goleiro Calunga. Apostamos 300 reais ali. Ganhou em 300? 300. Aí depois o Edilson te cornetou, você meteu a chuteira. É, eu vou ter a chuteira. O goleiro meio que foi fake ali, c***. Olha o goleiro. Cuida da sua vida, Rob. Vai pra clica que te pariu. Não dá pra ele chegar, não. Ele tem quatro na barreira, hein? Ó, ó, ó. Ó, cê sabe que cê vai apostar hoje com o Edilson. Vamos ver. Eu boto fé em você. Vamos ver. Nós vamos mostrar a nossa menina que vem. O que cê faz lá, por favor? O goleiro tá... É, hoje... Cadê a camisa dele? Cadê a camisa dele? Hoje eu trabalho agenciando os meninos, ajudando, tirando eles... Lá em São Gonçalo? Dessa vida louca que a gente tem hoje aí, né? Hum. É... Nossa empresa lá é Connect, o caminho do meu sócio. Connection? Connection. Pô, tem um puteiro aqui em São Paulo que tá na cara. Não tem? Véi. Cê foi nisso? Já foi? Não sai de lá. Cê vai deitar e rolar nele, não? Vou tentar. Cê vai ganhar, p***. Ah, vou pra dentro dele, pô. Pô, mil reais tá apostado, eu vou nele. Mil reais. Tá apostado mil reais? Tá apostado. Mil reais, eu vou em você. Pô, vai pro seu lado, hein? E se você ganhar o dinheiro é seu? Vai perder mil reais. Aproveita, aproveita quando você perde aquilo. Que troca? É mentira, Fred? Você que sabe dos bastidores. O Santos não pode registrar o jogador. Como que vai trocar o jogador que você não pode registrar? Que troca de quem? Palmeiras pro Santos. O Lucas Lima e o Jailson com o Sanches e o Soteu. Pergunta assim pra cá. Quanto tempo teve ainda aí? Amor linda, maravilhosa. O Santos não pode registrar o jogador. Como que ia trocar? Você fez troca-troca? Não. Você fez troca-troca? Não. Você fez troca-troca? Mas dá tempo aí, né? Ah, para. O quê? Dá tempo aí. É o nosso malandrinho. É, é. Ele aprendeu isso com algum... Então vamos lá. Alguma criancinha... Tomás, você já brincou de médico? Não, também não. Já brincou de médico? Não. Eu queria ser jogador. Aí não dá tempo. Aí não dá tempo. Eu queria ser jogador. Você falou que vocês são muito puros, né? Vocês são purinho demais. Eu queria ser jogador. Nunca comeu ranho? Nunca comeu ranho? Eu não lembro. Já comeu ranho? Não me lembro. Eu comi ranho pra c******.